A cura existe, é amor, acabou, não teve nada, amor. Ninguém precisava estar aqui, ninguém precisava estar sofrendo por causa de dinheiro, e tudo que é dor é ausência de amor, não existe dor, dor é ausência de amor. Só que a gente não sabe nem o que é amor, porque a gente acha que amor é dar beijo a brasa, amor é amar a mim mesma. O amor incondicional que a gente fala aqui é, eu entrego e ponto, o que ele vai fazer com ela é problema dele. Tipo, dá dinheiro no farol, mas ele vai comprar droga, dane-se, o problema é dele. Eu tinha vontade de dar, o desejo no final é meu, não é dele. O que ele vai fazer com isso é problema dele, porque é um processo de auto-cura. Quando eu entro na expectativa de curar o outro, eu não estou no amor incondicional. Eu estou na vaidade. O respeito a quem recebe é porque às vezes a gente quer curar o outro do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende que é cura, e aí a gente não respeita o outro. Mas ele tem que entender, se ele entender essas coisas, porque aí a gente quer guela abaixo, enfiar a guela abaixo, o que a gente entende que é cura, e o que é cura pra mim não necessariamente é cura pro outro. Cada um tem uma via.